E aí pessoal, o que que é em Fallow Arcanthus? E sejam todos bem-vindos a QuickSight Creep Invasion. Esse aqui é um jogo, é um roguelite bem simples, onde você tem que defender a sua cidade de uma invasão em um Halloween que está acontecendo. O jogo, cara, ele é muito simples, você tem seus status aqui em cima que é vida, munição, o que é legal que as munições, as armas nesse jogo você não pega. Assim que acaba a munição, olha lá, tá vendo que a munição vai acabar? E você muda de arma quando isso acontece. Ai meu Deus do céu, isso é que ataca a bomba, o que é interessante, é uma pegada bem diferente pra falar a verdade. Vamos continuar avançando aqui, ó, tem uma coisa vindo aí, ah, era um morcego, viu? Mas você não esperava a bomba, droga, a bomba não explodiu. Olha que legal, morreu um bicho lá, eu peguei fogo, peguei, perdi um pouco de vida, cara. Eu não sei se esse jogo tem, como é que eu posso dizer, se corta isso ainda, você tem que destruir essas antenas, mas eu não faço a mínima ideia ainda que eu encontro essas antenas, vamos lá. Se a cidade está sendo invadida, o que você faz? Destrua todos os carros e as coisas da cidade. Why not? Eu perdi vida aqui, mas vamos continuar seguindo. Essa arma aqui, ela é forte, mas ela é meio difícil, cara, vamos, né, gastar ela? Ai, what the fuck, velho, o bicho deu pouco dano. Caramba, esse jogo quando você morre, você volta aqui pro mercado, tá ligado? E o interessante do mercado é que você, você não perde as coisas que você comprou, tá ligado? Não consegui comprar nada, special. Comprei alguma coisa, aumentou a minha stamina. Tem várias fases, como vocês podem ver, tem um boss, aparentemente lá no final. Ai, meu Deus, sai daqui, bichinho. Essa arma, não, essa arma é muito ruim. Joga aqui pra frente. Droga, calculei errado, vamos lá. Tá vendo como é que você joga? E pelo que parece, nossos personagens tem level também, né, cara, o que é interessante. Sai, sai. Ih, easy demais. Vamos aqui pisar nessas coisas. Ah, 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 droga. Droga um pouquinho menos. Ah, droga, velho, que bicho forte, cara. Aí, matei. Essa arma é muito complicada, eu prefiro simplesmente gastar ela, pra falar a verdade. Ah, tem uma arma nova. Ah, achei uma coisa. Haha, que legal, achei um capacete. Então, vale a pena ficar pisando nessas coisas. Ah, esse morcego é muito chato. Meu Deus. Quanto cara, velho. Ah, sai, sai. Sai, essa aqui é uma arma que taca bola de água, é isso? Sai. Sai daqui. Caralho, o que foi aquilo lá, velho? What the hell? Coisa estranha. Olha, uma moeda. Dinheiro, dinheiro, quero. Não sei porque que moços têm dinheiro, mas eles têm. Meu, se eu fosse um pouquinho perto, ele ia morrido aqui nessa explosão. E minha vida tá lá embaixo já. Ah, meu Deus, o cara lá, ó. Cara, é o ovo. Tá real? Ah, eu tenho um compênio. Que legal, que da hora. Vamos lá, meus amigos compênios. Atira, atira, atira. Não deixa ele chegar, não deixa ele chegar. Meu Deus do céu. What the hell? É muito fácil morrer nesse jogo, cara. Vamos de volta. Eu tenho dinheiro agora pra comprar alguma coisa? Special up. Pick up. Eu não consigo dar pick up. Eu não tenho dinheiro. Ó, que dinheiro é aqui, ó. Ah, cash. Eu não sabia onde é que tava o dinheiro. Mas vamos lá. Vamos tentar passar essa primeira parte aqui agora. Sério? Ah, de volta essa arma, cara. Vai, mano. Essa arma é muito ruim. Aqui. Vem, me ajude, senhor. Senhor, me ajude. Vem cá, vem cá, vem cá. Aê, atira neles. Nossa, o cara é muito lento. Isso, tira, tira. Ele morreu, galera. Mas ele cumpriu o seu objetivo. Olha que carinha maldito, cara. Essa arma é que ela não tem um range muito grande. É meio complicadinha de usar ela, pra falar a verdade. Foi bad o cara ter morrido, né? Mas aquela minha arma é muito ruim de usar, cara. Vamos quebrar essas latas aqui que pode ter algumas coisas. Sai daqui. Ah, eu tenho... Nossa, velho. Eu tô perdendo muita vida. Agora que eu prendi esse botão aqui que eu posso usar. Ah, velho do céu. É muito difícil, cara. Tenho dinheiro? Não. Vamos ver se a gente encontra um compênio aqui. E faz proveito. Caralho, velho. Pelo menos troquei de... Ui. Droga, velho. Filho da mãe. Olha isso, cara. Essa arma é muito ruim, velho. É ruim demais essa arma aqui, cara. Só é ruim. Ela é boa, dá dano pra caralho. Mas é complicado usar ela, tá ligado? Será que dá pra quebrar aquela bicicleta? Nada de compênio aqui. Será que vai ter algum compênio aqui? Ó, esse cara vai morrer na explosão aqui. Ó, eu tomei dano na explosão. E olha a minha vida, cara. Ó, dinheiro. Eu vou morrer de volta. Eu vou morrer de volta, cara. Aí, alguma coisa aqui. Acho que é power up isso aqui. Nada aqui. Tem alguma coisa aqui pra cá? Aparentemente não, né? Acho que é só seguir. Ó, aquele carinho. Ah, 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 ah. Sai daqui, bicho maldito. Olha só, cara. É muito difícil de usar isso aqui. Eu não tô perdendo mais munição agora, tá vendo? Minha munição. Quase não tô perdendo. Meu Deus. Caralho, velho. Mano, vamos ver se eu pego alguma arma de verdade, cara. Isso. Olha que arma foda. Agora sim, cara. Olha o tamanho do cara, velho. Ah. Ah, eu fui tentar pegar cover do carro, tá ligado? Mas eu não achei que ele fosse explodir tão fácil. Vem cá, seus bichos malditos. Morra. Esse jogo ia ser legal se ele tivesse um copy, pra falar a verdade. Tipo, ele ia ser legal, tá ligado? Ah, é legalzinho, cara. Pra falar a verdade... É um jogo simples, cara. Sai daí, maldito. Haha, se fodeu. Vamos cuidar. Ah, senhorita, venha comigo. Me ajude. Eles roubaram o meu bebê. Salve os bebês. Salve os bebês. Caralho. Tem um quest secundário. Que legal. Olha o dinheiro aqui, ó. Tinha dinheiro na lata de lixo. Olha aí, ó. Uma bota. Speed up. Speed up. Tem que salvar os bebês delas. Onde é que estão os bebês delas? Save cows, baby. Os malditos estão roubando até os bebês. Droga, tem uma coisa lá. Não. Morra. Seus malditos. Bebê da Kelly. Nossa, essa arma é mais fraquinha. Pick up. Stronger crowbells. Blá, 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 blá. Não entendi. Pega o dinheiro aqui antes que ele suma. Pick up. Armor drop hate. Interessante. Dá pra passar por aqui? Ah, o bebê da Kelly. Vem cá, bebê. Ah, não preciso nem levar pra ela. Que da hora. Ótimo. Menos mal, né? Acho que ia ter que voltar lá. Mas, aparentemente, o bebê style transportou. A gente ganhou o quê fazendo isso aqui? Nem vi. Cara, a gente tá mais forte agora. Ah, agora eu tô com esperança. Será que esse jogo tem um boss? Deve ter, né, cara? Que roguelite que não tem boss. Em cá. Holy damn it. What the hell is that? What the hell is that? What the fuck, cara? Essa caixa veio do nada pra cima de mim, cara. Ó, vamos pegar... Será que eu pego pra sempre essas coisas aqui? Ou tem limite? Senhor... Droga, senhor não quer vir. Senhor aí é agressivo. Parece que a minha tinha um bicho invisível. Cá. Morreu. Essa arma é boa, cara. É boa. Só é difícil de usar, mas é boa. Ó, que legal. Deu pra quebrar essas paradas aqui, cara. Eu não sabia disso. Morra. Morra. Vamos pegar. Aparentemente dá pra pegar pra sempre. Dá pra quebrar esses bancos aqui? Ah, velho. Eu vou virar... Vou virar... Terrorista agora. Tem algo pra cá? Sempre bom explorar, né? Pra ver se acha alguma coisa. Mas, aparentemente, não tem nada pra cá. Estamos quase chegando na última parte do jogo. Morra. Droga. 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 Droga, droga, droga. O que que me matou? Não! Eu tava tão longe, cara. Eu perdi minhas bagulhacas aqui, tá vendo? Mas o dinheiro eu não perco. Mas eu perdi tudo, será? Ah, de volta essa arma, cara. Você tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo, cara. Maldito, cara. Os bichos são muito rápidos, cara. Ai, ai, ai. Meu, esse bicho dá muito dano, cara. Vou pegar grana. Vou pegar alguma coisa lá que eu não sei o que que é. Esse rato não dá nem pra matar, né? Aqui, ó. Porque a gente é terrorista, velho. Deu algumas coisas pra cá. Nada. Aparentemente. Esse é legal se pudesse entrar dentro das casas, pra falar a verdade, tá ligado? Esse jogo, o design do jogo, ele me lembra um pouco um jogo... Um jogo pra... Eu não sei se era pra Super Nintendo, ou se era pra Playstation, que é... Zumbies Ate My Nibbers. Cara, eu joguei demais esse jogo, não era criança, cara. Não dá pra quebrar essa máquina de Coca-Cola? Ah, mas é claro que veio a arma, né, cara? Essa arma aqui. Fica. Morra. Droga. Ó, uma grana aqui. Boa, matamos. Level 1, cara. Nada de coisa. Um monte de coisa e nada pra gente pegar. Vai lá, aqui, ó. Tomar cuidado que eu mesmo morro nisso aqui, né? Então, precaução nunca... Ah, velho. Esses caras dão muito dano, cara. Ó, pegou dano nele até, né? Um pouquinho a coisa. Morra. Aê, tem grana aqui. Vamos pegar. Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, é boa. Peacemaker. Hum, não faço a mínima ideia do que isso aqui faz. Ó. Olha o carinha lá, velho. Essa arma aqui parece da hora. Tem um range grande, pelo menos, né? Vem cá. Pô, essa arma é boa, velho. Vida mãe. Olá, senhor. Também. Ui. What the hell is that? Que apareceu alguma coisa. Meu Deus do céu. Que susto, velho. Essa desgraça de volta. Olha a minha vida, cara. Olha a minha vida. Eu tô morto já, cara. É um hit, eu morri. Esse jogo é muito fácil de morrer, cara. Olha as múmias lá. Vamos jogar pacificamente. Pacificamente não tem, né? Vamos jogar com cuidado. Passou? Ok. Ai, não, não. Não. Já veio, cara. Aquele cara morreu lá também. Nada por aqui. Droga, não deu pra matar ele. Ah, velho. Essa arma não, cara. Essa arma não, mano. Vamos tirar ela daqui? Isso, cara. Uma arma de verdade, cara. Sai, bicho maldito. Toma ovo na cara. Vou andar com cuidado. Quase que eu vou em cima do fogo. Chegamos na última região. Toma a ovada. Meu Deus. Uau. Essa arma é foda. É. 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 Tem alguma múmia lá. Ela tá jogando essas porra louca aqui. E tá chegando por lá. Uou. É impressão minha ou todas as minhas armas estão dobradas aqui nessa fase? Olha a antena, viu? Holy crap. Você viu aquilo? Oh, meu Deus. Que susto, cara. Comprar alguma coisa. Comprei. Tom. Cadê a múmia? Morreu? Morreu? Oh, destrilhou uma antena. Caralho. Não, 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 não. Pera aqui. Ah, mas que desgraça, né, cara? Ai. Pera aqui. Fih. Morri de volta, cara. Caralho, que difícil. Tivesse uma vida, pelo menos. Mas não tem. E não é, galera. Vocês viram que o jogo é bem simplão. Não é tudo aquilo. Mas também, provavelmente, ele não vai custar o olho da cara. Pra falar a verdade, eu não sei quanto que ele vai custar ainda. Mas qualquer coisa, eu deixo no meu comentário fixado. O valor certinho, se vocês se interessarem. Meu nome é Mercantus e até. Até a próxima.